Bom dia, crianças! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, e a nossa aula agora é de Educação Física. Como a tia já falou com vocês, domingo, dia 9 de agosto, o segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Ou o Dia de Quem Cuida de Mim, certo? Seja o papai, seja a mamãe, o vovô, a vovó, um tio. Quem exerce essa figura paterna na sua vida? Quem exerce esse papel? Então, domingo, dia 9 de agosto, é o dia de homenagear essas pessoas. Então, hoje, eu quero iniciar a nossa aula de Educação Física conversando um pouco com os papais, ou com você que exerce esse papel na vida da sua criança. Quando você abre mão dos seus compromissos, ou mesmo dos seus horários de descanso, para se dedicar a brincar com o seu filho, você está somando ponto na relação mais importante da sua vida. O ato de brincar é sempre um fortalecimento de vínculos. Para o pai, estar presente nessa atividade ajuda a reforçar a afetividade, o companheirismo, a cumplicidade, ou seja, estreita a relação. O filho percebe o pai como uma pessoa presente na sua vida, uma pessoa que pode confiar, admirar, imitar. E o pai também entra no universo da criança, passa a compreendê-la, entendê-la melhor. Então, hoje, eu trouxe uma brincadeira, uma proposta, para que você, pai, você, mãe, avô, você que exerce esse papel na vida do seu filho, possa realizar com ele. Para realizar essa brincadeira, vocês irão precisar de folha de ofício em branco, fita adesiva e uma canetinha, certo? Bom, então, a brincadeira vai funcionar assim. O papai vai pegar a canetinha, vai fazer um desenho no papel, vai colar o durex atrás da fita adesiva e vai colocar esse desenho na testa do seu filho. Olha aqui o que a tia desenhou. Vai colocar na testa do filho e vai dar as dicas para o filho acertar que desenho é esse. Então, vamos lá. Eu sou o pai, João Gabriel é o filho. Então, eu coloquei um desenho na testa dele e agora vou dar as dicas para ele me dizer que desenho é esse. João Gabriel, o desenho que está na sua testa tem a cor amarela. Sol. Não, não é sol. O macaco come. Banana. Então, ele acertou o desenho. Banana. Vamos para o próximo desenho. João Gabriel, o desenho que está na sua testa é uma coisa que tem um cheiro muito bom. Perfume. Não. Não é perfume. O desenho que está na sua testa nós podemos encontrar no jardim. Flor. Uma flor. Ele acertou. Certo, crianças. Certo, pais. Então, agora, quero que vocês pratiquem essa brincadeira aí em casa. Beijos e até a próxima aula.